A CIDADE NO BRASIL No mundo inteiro, não é só aqui no estado do Amazonas não, estamos aqui na cidade de Manaus, fincada, aninhada, no meio do maior jardim botânico da terra, um lugar belíssimo que fica às margens do Rio Negro, um dos mais belos rios do mundo. Eu conheci um cara que colecionava rios, ele viajava o mundo inteiro, visitava os rios famosos e levava para casa um pouco da água de cada rio. Eu, quando era guia de turismo há muitos anos, tive o privilégio de conduzir esse cara aqui em Manaus, era um americano. E sabe o que aconteceu? Ele foi lá, pegou a água do Rio Negro e na minha frente disse, mas isso não é água, isso parece aquele refrigerante lá da minha terra, a Coca-Cola. Eu falei, pois é, foi aqui que o camarada se inspirou para fazer um refrigerante famoso daquela cor. Eu fiz essa brincadeira com ele. Então, o que eu estou querendo dizer com isso é que nós somos banhados aqui em Manaus, passa na frente de Manaus, pelo rio lindíssimo. E um pouquinho lá embaixo, eu acho que são 12 quilômetros de Manaus, existe um encontro famoso de águas do Rio Solimões com o Rio Negro. E por causa de três fatores importantes, temperatura, velocidade, densidade, as águas não se misturam nunca. E aí um outro espetáculo que nós oferecemos aos que nos visitam aqui em Manaus, é o espetáculo do encontro das águas. E um pouquinho mais acima, também no Rio Negro, nós temos o maior arquipélago de água fresca, de água natural, água doce do mundo. Sabiam disso? Pois bem, se você não sabia, prepare-se para saber muito mais sobre as belezas da cidade de Manaus e dos arredores aqui da nossa cidade. Porque eu estou recebendo hoje uma das pessoas que, para mim, eu reputo como um verdadeiro conhecedor, uma pessoa que tornou a razão da sua vida profissional, o foco da sua vida profissional, o turismo na nossa terra. Esse conhece, esse sabe, esse entende. E é por isso que ele veio aqui, ao nosso convite, para falar sobre a Semana Mundial, a Semana do Turismo, a Semana do Turismólogo, a Semana do... Tem mais uma outra coisa que eu esqueci. Do bacharel nacional. Do bacharel de turismo, está vendo só? Esse camarada, se você quer conhecer, tintim por tintim, o verdadeiro teor, a verdadeira essência do turismo no Amazonas, Eilo aqui, João Araújo, que teve como escola lá nos primórdios do Hotel Amazonas, na Selva Tur, e depois ele caminhou, 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 e tornou-se hoje um dos maiores e mais importantes players, atores do turismo municipal na nossa cidade de Manaus. É com orgulho que eu recebo João Araújo para abordar a Semana do Turismo, que vai acontecer aqui em Manaus. João Araújo, que alegria, por dois motivos, porque você é meu amigo, eu gosto muito de você, eu tenho orgulho de você, já tivemos grandes, grandes momentos de turismo juntos, não só aqui, mas em outros lugares da Terra, e é a primeira vez que eu te entrevisto depois de tanto tempo, ainda bem que eu vivi para tal. Que bom te receber, João. Muito obrigado pela sua confiança, pela sua consideração, e por toda essa alegria em me receber aqui, e é muito prazeroso para mim estar com você, pode ter certeza, e por tudo que a gente já viveu, por tudo que nós passamos, a nossa cidade também. Misericórdia! Foi maravilhoso, não é, João? Com certeza, com certeza. Todas as vezes, por estarmos no turismo, por militarmos no turismo, por viajarmos juntos e tudo mais, é claro que todos foram grandes momentos. João, eu conheço, eu soube de uma pesquisa que não se conhece ninguém no mundo, no mundo, que não goste de viajar. Quer dizer, pode fazer uma pesquisa aí, que não vai dar, entendeu? Eu, apenas 20% gostam de viajar, os outros, não existe isso. João, se viajar é tão importante, se todo mundo gosta de viajar, o que que ainda precisa ser feito para que Manaus, o destino Amazonas, realmente exploda? Porque eu estou esperando por essa explosão há muitos anos. O que que ainda falta fazer para que aconteça com a gente o que aconteceu na Costa Rica, aconteça com a gente o que está acontecendo com o Peru, que usa a selva, usa os elementos da natureza. A Costa Rica faz a mesma coisa e nós ainda parece que tem alguma coisa aí que, sabe, a gente está sempre naquela, João, potencial, agora vai, agora nós vamos explodir como um grande destino ecológico. O que que falta, João? Pegando primeiro o seu mote sobre não existe ninguém no mundo que não goste de viajar, o Mário Quintana já dizia que viajar é mudar a roupa da alma, né? Então, se você viajando, você conhece novos horizontes, conhece novas culturas, novas pessoas, então acho que isso enriquece cada vez mais o ser humano, né, como pessoa. Então, enfim, viajar é realmente sentir novas coisas, né? Você ter um horizonte muito aberto para você voltar para a sua cultura, em vez de dizer, olha, existem coisas muito mais maravilhosas do que a própria minha cultura. E aplicar coisas boas, você aprende por aí, aqui, não é, João? Exatamente, exatamente. Uma experiência, uma vivência, né? Então, eu acho que viajando você traz para si, para colocar no seu profissionalismo, nas suas coisas que você faz, você faz as suas experiências, as suas vivências, né? E agora, o que fazer para que Manaus possa explodir como Costa Rica? Você também está esperando por isso, não está? Não está esperando por isso. Você está melhor do que eu, você continua fazendo alguma coisa para isso acontecer. Você também faz, através do seu programa, fazendo essa explicação maravilhosa que você fez na introdução. Então, eu acho o seguinte, Humberto, nós precisamos ter a imagem do Brasil melhorada lá fora e, principalmente, a questão da promoção brasileira no exterior. Enquanto o Brasil investe pouco mais de 15 milhões de dólares em promoção internacional, a Costa Rica investe 100 milhões, o México investe 150 milhões, o Peru, aqui perto, investe 200 milhões. Enfim, são cifras absolutamente muito maiores. Quer dizer, é tudo resultado do investimento profissional ativo, não é isso, João? Sim, na verdade, primeiro a gente tem que começar com o país, né? A gente não pode concorrer com outro país. Nós somos um município, nós somos uma cidade, estamos no meio da selva amazônica, estamos no maior estado da floresta amazônica. E nós fazemos parte de todo, não é, João? Exatamente. Todo. Então, se você tem imagem no Brasil prejudicada no exterior, certamente todos os estinos vão ser afetados. Então, você não pode, como Manaus, concorrer com Costa Rica, que é um país. Não pode concorrer com o Peru, né? A gente tem que colocar o Brasil para concorrer entre esses países. E para que isso aconteça? O Brasil tem que melhorar a infraestrutura, tem que melhorar a imagem no exterior, a questão da segurança, a questão da política, né? Porque eu acho que isso influencia bastante. Ninguém vem para ir para um país estável, né? Instável. Sim, principalmente sem segurança. Então, se você se predispõe para fazer uma visita no país, você tem que ter a segurança de chegar e de voltar. Sim, sim, claro. Sem que tenha nenhum distúrbio que possa interromper esse seu caminho, né? Então, acho que a partir desse momento que você trabalha o Brasil, você começa a trabalhar os destinos internos. Nós estamos muito próximos dos Estados Unidos, nós temos essa facilidade de aglutinar americanos para cá, que são os maiores emissores de turistas para o Estado, né? E, enfim, a gente tem feito um trabalho muito próximo com os Estados Unidos, consolidando cada vez mais os destinos. Quer dizer, o foco principal desse trabalho que a Manaus Cult faz é o mercado americano, né, João? É, na verdade, a gente tem muito foco. Primeiro, por causa da emissão de turistas para cá, né? Segundo, por causa da peste esportiva. E terceiro, que a gente está hoje com uma parceria... Podemos falar das parcerias? Lógico! É, João, aqui pode tudo, tá? Você não pode dar a senha da sua conta bancária ou seja lá. Isso não pode. Isso não pode. Mas vai lá. Não faça isso, João. Não faça isso. Enfim, nós fizemos uma parceria recentemente com a American Airlines, um tripé de parcerias, né? Governo do Estado, por intermédio da Secretaria de Cultura e Amazonas Tour, a Manaus Cult, a Prefeitura de Manaus e a própria American Airlines. Nós trouxemos um grupo de 12 operadores americanos indicados pela American Airlines. Passaram aqui cinco dias. Nós levamos para Parintins, para a Presidente... É o que chamam de fan trip, não é isso? Nesse caso foi um fan tour e um press trip. Ah, um press trip, tem jornalista a tua. Então nós trazemos eles para cá, passaram cinco dias, mostramos todas as belezas que nós tínhamos. E tem um monte aí, bem pertinho da gente, né, João? Exatamente, porque a gente quer vender, triangular a viagem americana para cá. Não é só vir para a peste esportiva. A gente quer que ele passe um dia a mais ou na vinda ou no retorno para os Estados Unidos, para gerar renda para Manaus. E para ver Manaus, para estar em Manaus. Então o que isso teve de reflexo? Nós temos um vídeo veiculado agora nos voos da American Airlines no mundo inteiro. A Gracionei Medeiros, a jornalista Gracionei Medeiros, casada com um americano, publicou hoje no Facebook dela esse vídeo de Manaus nos voos da American Airlines. Isso é verdade. É verdade, claro. Foi uma circulação que nós fizemos, uma parceria do governo do Estado com a Prefeitura e a American Airlines. E também gerou uma revista de bordo da American Way, que é editada em inglês, porque são duas revistas de bordo. Tem uma aqui a Nexus, que é em espanhol, e a outra que é a American Way, que é em inglês. Geramos 14 páginas, mas a capa da revista sendo Manaus. Então isso é um boom espetacular. Olha, João, essa notícia é um balso para a minha alma. Eu já estou aqui feliz. Eu já estava feliz contigo aqui. Eu gostou muito mais. E uma notícia dessa é que nós estamos sendo convidados nos voos da American Airlines. São milhões de turistas todos os dias que são atingidos, tanto pelos livros, quanto pela própria revista. João, eu queria que você fizesse, alguns dos leitores e leitoras do Portal da Holanda, do programa A Hora do H, o seguinte. Qual é a importância do turismo para uma comunidade, para uma cidade? E qual é o papel do cidadão? Por que o turismo é importante, João? Eu queria que... Tem muita gente que não sabe, João. Para a cidade ser boa, para o turista, o primeiro tem que ser boa para o morador. Então, se você tiver infraestrutura adequada, tiver qualidade de vida, tiver uma boa segurança, tiver uma boa saúde, uma boa educação, você vai ter uma cidade apropriada para receber turistas. Porque o turista vai se sentir em casa, não é não? Exatamente. Ele está em casa, ele está tranquilo, está seguro. Nós temos um fator a mais ao nosso favor, que é a nossa hospitalidade. Então, o turista gosta muito de ser visitado. É isso a gente sabe. O Amazonense, o Manaus, é hospitaleiro, é um povo hospitaleiro. Com certeza, com certeza. Não para de rir, não para de abraçar. É o calor humano com o calor da cidade. É verdade, é verdade. Então, para isso, nós estamos preparando a cidade. O prefeitura de Manaus hoje tem uma visão muito ampla do turismo, porque o nosso prefeito, o Arthur Neto, ele é um cara que viaja muito. Sim, sim. Ele morou no exterior, ele é diplomata, inclusive. Então, ele tem uma visão do turismo muito abrangente. E o nosso secretário também, o Bernardo Monteiro de Paula, ele agrega do mesmo valor. Então, hoje nós estamos preparando no Manaus para um futuro, se Deus quiser, bem próximo. Nós temos hoje um caixa na Ponta Negra, moderníssimo, para atender as pessoas que chegam. Uma parada de ônibus maravilhosa, moderníssima também. Mas não é isso que a gente quer falar. Pois é, não. É só clima. Eu acho que os turistas vão chegar lá, ver aquela parada bacana, aquela parada, e dizer, this is very, very beautiful. Oh, the most beautiful bus stop in the world. Mas isso é o turista falando. Mas pelo menos ele tem um equipamento bom. Tem. Não, eu não estou dizendo que não é bom. Eu estou dizendo que é. O turista é excelente. É wonderful, wonderful. É maravilhoso. Mas sim, sim. Então, nós temos um caixa para atendimento do turista na Ponta Negra, e não só o turista também. Nós temos também atendimento para o público local, que visita a Ponta Negra, que é informações sobre o que tiver acontecendo na cidade. O caixa vai começar a funcionar até as 20 horas, das 9 às 20 horas. Vai ser um horário diferenciado por causa da Ponta Negra. Vamos inaugurar agora, de 24 de outubro, como presente para o Anácio do Pavilhão Universal, ali na Praça de Guerreira. Aquele lá que estava abandonado. Exatamente. Aquilo ali será um Cate moderno. Olha só. Aquilo ali foram os ingleses que construíram e trouxeram para cá. Ele é todo montável, não é? É todo montável. Ele foi desmontado e foi remontado lá na Praça de Guerreira Aranha, em frente ao jangadeiro, o barco. Exatamente. Então, nós vamos ter um ponto de atendimento. Ficou legal a recuperação, João? Muito bonito. Dia 24 de outubro. 24 de outubro será em pé. Aniversário de Manaus. Aniversário de Manaus. Um dos presentes para a cidade vai ser o Físmo. Temos um projeto maravilhoso, que é o ProUps 2, da área histórica, que é a insignificação total do centro histórico. Hoje o prefeito estava passando pelas obras do Cabaré Chinelo, que vai ser um centro de... Explica o que é o Cabaré Chinelo, que fica ali na frente do Iapetec, né? Do prédio do Iapetec antigo. Exatamente. O prédio do Iapetec ou é o antigo? Não, agora é INSS. INSS. Exatamente. A gente chegava no Rio e dizia, puxa vida, que no Rio de Janeiro tem um monte de Iapetec. É. Que bucantia. Não sei o que falava. Você também, não bem, não. Aí, João. Enfim. O que é o Cabaré Chinelo? O Cabaré Chinelo era uma edificação do início do século XVIII, né? Então, por ali passaram muitos barulhos da borracha, vieram as cocotes parisientes fazerem show. Era uma hospedaria, era? Foi lá que ficou o Cris da Cunha? Foi nesse lugar? Sim, sim, sim. Porque o Cris da Cunha, quando veio a Manaus, se hospedou lá? Exatamente. É o mesmo lugar? Era o início do hotel. Estava abandonado, se hospedavam as paredes, né? Era somente a parte externa. Não tem nada dentro, é o cara, né? Continua, né, João? Continua, mas aquilo vai ser ressignificado, vai ser um centro de co-working, né? No caso, é tecnologia 4.0, enfim. Vai ser bem interessante para o centro da cidade, né? Temos também a novidade que o antigo prédio da Câmara vai ser um museu de arqueologia. Antigo prédio da Câmara? Onde é que fica? Ali na 7 de setembro de fevereiro. Ah, ali, ali, ali. Logo depois de Aptex. Exatamente. Seguindo a 7 de setembro. Subindo em direção a Ló Brás. Exatamente. Eu me lembro, né? A Ló Brás. Quer dizer, seguindo ali, subindo a 7, à direita. A direita. Era onde funcionava a Câmara Municipal. Carrel Benevides era o presidente da Câmara Municipal. E era lá que ele trabalhava. Me lembro. Depois foi o Fontur, que antecedeu a Manaus Cult, né? Então, ele também foi a sede da Câmara Municipal. É verdade. É verdade. A sede da Câmara Municipal. É verdade. Então, aquele ali também vai ser o museu de arqueologia. Aquela área é uma área toda histórica de Manaus. Exatamente. Nós temos ali urnas indígenas, né? O sítio arqueológico na Praça São Pedro II, em frente ao Museu da Cidade, né? Você já foi no Museu da Cidade? O Museu da Cidade, onde ficava a antiga sede da prefeitura. Exatamente. Você já foi lá? Não, não foi. Você tem até o evento para você mesmo essa visita. É um museu altamente tecnológico, moderíssimo, interativo. Você vai conseguir conhecer os rios voadores, como é que eles se formam, como é que é transportado. Tem essas nuvens que levam águas lá para o sul e tal. Exatamente. Para o mundo inteiro, né? Você vai ver depoimentos de pessoas que vieram para cá, se instalaram, que não são amazônias, que não são manauaras, mas que estão aqui. Hoje já se tornaram amazônias e manauaras. Então, a gente tem os depoimentos deles em alta tecnologia, né? Você vê a imagem numa tela, de repente ele se joga dentro da água e você vê ele passeando por baixo de você. Ah, quer dizer que a coisa é tecnológica. Tecnologia de ponta, como dizem. Tecnologia de ponta. Exatamente. Foi feito, inclusive, implantado pela Magnetoscópio, que é uma das maiores empresas de museus do Brasil, né? Foi, inclusive, fez o Museu da Guia Portuguesa. Fala sério? Que bacana, que bacana. Foi presente que o ano passado a prefeitura deu para Manaus nos 349 anos. Foi inaugurada no 24 de outubro do ano passado. Fazendo um ano agora já passaram por lá quase 20 mil pessoas. Joãozinho, me diz uma coisa. Por quê? E me perdoa se eu estou sendo ignorante a esse respeito. Mas me esclarece uma coisa. Por que a Catedral de Manaus, tão linda, tão bela, tão magnífica, ela ainda não foi incorporada em termos das excursões da cidade para que o turista visite aquela Catedral? Sabe por que eu estou te falando isso? Eu vejo as fotos antigas de Manaus. Deixa eu ver se está aqui. Meu Deus do céu. Olha aqui. Olha aqui. Eu não tinha olhado. Eu tinha olhado, João. Não, não tinha. Eu não tinha olhado. Eu trouxe para você de presente. Acabo de receber de presente esse livro do João. Da professora Telvina Garcia. Da professora Telvina Garcia. Um beijo, um carinho para ela. Olha só. Uma edição especial de Manaus, referências da história. E vejam, gente, o que eu ia dizer assim. A Catedral de Manaus, ela é o epicentro. Olha só. Está aqui. Como está nessa foto. Vocês estão vendo aqui. Das fotos antigas, desde os primórdios, dos ingleses aí construindo o porto, dos ingleses colocando, montando o prédio da alfândega, que foi todo montado. Veio da Inglaterra o prédio da alfândega. Foi todo montado aqui em Manaus. O relógio lá. Muito bem. Por que que este monumento, João, ainda não foi incorporado ao City Tour das agências? Porque tem histórias magníficas. Até porque o Rio Negro teve uma época. Ele vinha bem aqui, João. Empurraram o Rio Negro para cá. Até hoje, quando o Rio enche, as águas chegam até aqui. Eles chegam até aí. É um porto. As super enchentes. O subsolo do Amazonas, ele ficava cheio d'água. Então, ele também sofria para as enchentes. Era o Igarapé do Espírito Santo que passou. Exatamente. Olha, eu ainda me lembro. Todos os dias. Eu fui guia. Eu fui guia. João, e essa igreja? Não tem planos na Manaus Couto para incluir no City Tour? Você não acha uma boa ideia, João? Nós temos um passeio a pé que inclui a tatedral. Na verdade, nós montamos pelo Conselho Municipal de Turismo, do qual o nosso presidente, Bernardo, também é o presidente do Conselho. É o Bernardo Monteiro de Paula, né? Exatamente. O presidente da Manaus Couto. O presidente da Manaus Couto. Eu sou amigo do pai dele. Eu conheço o pai dele. Então, o Sérgio. Está vendo? É meu irmão, meu amigo. Com certeza. Aí. Então, nós fizemos, pelo Conselho de Turismo, um roteiro para os turistas que vêm nos cruzeiros transatlânticos, que aportam aqui de novembro a março. Que fica ali, pertinho. Exatamente. Então, a gente fez um roteiro subindo, a Eduardo e Pedro, para o lado oeste e para o lado oeste. Como eles trabalham muito com os pontos cardeais, então, a gente não colocou a direita e a esquerda. Colocou oeste e oeste, né? Então, você sabe que ele vai para a isla e oeste. É. Então, se dobra a direita, dobra a esquerda. Então, a gente incluiu, fizemos um roteiro que vai para o seu lado direito e para o seu lado esquerdo. Incluindo todos os atletivos turísticos que tem, ele pode se locomover a pé. Ele tem um mapinha que ele pode percorrer tudo direitinho e a catedral está incluída, né? Que bacana. É uma boa notícia. É uma temporada no roteiro turístico que é vendido na cidade. Oficial. Não está, né? Não está, porque, na verdade, existe só quatro pontos que são oficialmente colocados nesse roteiro, né? Teatro Amazonas, Museu do Rio Zoológico e agora a Ponta Negra com a Ponte, cruzando o Rio Negro. A catedral, por ser um centro histórico, subentende-se que as pessoas possam visitar lá a pé, né? Mas não inclui no roteiro da cidade. É verdade. Não tem como incluir. É uma coisa já programada pelas agências de viagem que fazem a venda do pacote. João, me explica uma coisa. Você, você, eu citei aqui no início da entrevista que lá no seu início, foi onde eu te conheci, lá na Selvatur, não foi? Foi. Na Selvatur da família Vasques. 40 anos atrás. Eu não mencionei antes, ele que mencionou, não era para ele ter feito isso, mas tudo bem. João, você trabalhou com a família Vasques, a dona Zaira Vasques, era esposa do seu Vasco Vasco. Eu nomeei o Centro de Convenções. O Centro de Convenções, o Jorge Vasco, o Carlinhos Vasco, ou o Fernando, queridos, que eu carrego no coração. João, você trabalhou na Selvatur, e eu me lembro, porque fiz algumas discussões com a guia da Selvatur, você lembra? Uhum. Você lembra, João? Claro. O turno número 3? O turno número 3? No Jumbo, né? O Jumbo da Selvatur. Me diz uma coisa. Aí eu pegava, entrava no Jumbo, e aquele monte de gente, aquele boom de compristas aqui no Brasil, aqui em Manaus, em Lá, se não me engano, foi, meu Deus, que ano foi isso? Os anos 75, 83, 84. Eu já estava no meio de 80, que eu levava esse povo, aquela explosão, Lúcia Tur, lembra? Lúcia Tur. Lúcia Tur. Muito bem. João, aí a gente saía do porto no Jumbo, aí ia no Encontro das Águas, aí ia no Lago do Jumbo, Manaus ali, desce todo mundo, visita as Vitórias-Régeis, entra todo mundo na canoa, visita o Icapó, volta, almoça, volta para Manaus. Esqueci alguma coisa? Não. Não esqueci nada. João, por que que isso não foi inovado? Por que que continua com essa mesma fórmula? Quando existem, por exemplo, outros atrativos, ou isso aí é o que interessa, o feijão com arroz é que é legal, e esses roteiros, mexer com isso aí, com o time que está ganhando, é melhor deixar. O que você acha? Você tem que rever os seus conceitos. O passeio já mudou. Hoje nós temos o safário amazônico, que é feito pela Amazônia Explorers, eles se reinventaram, digamos assim. Então isso já foi feito, João? Já, já foi feito. Hoje em dia você tem o passeio, antigamente era das nove às três. Quem lembra? Eu revei conceitos uma obra. Eu falei na excursão do Selvatu. Ah, eu tenho. Eu estou falando na excursão do Euribarro na Amazônia Explorers. É, mas naquela época era a Amazônia Explorers e o Selvatu não tinha o mesmo roteiro. Hoje em dia não tem mais a Selvatu. Ok, dois a zero para ele. Dois a zero para ele. Então, hoje a Amazônia Explorers faz um roteiro que vai ao Encontro das Águas, ao Lago de Anori, mas vai também a uma casa de caboclo, vai também a uma convivência com os botos, para você ter a vivência de nadar. O que você acha disso? Não é prejudicial para os animais aquele negócio de descontato com os humanos? Boto que é alimentado, animal que é alimentado, por isso que todo lugar que a gente vai no mundo está don't feed the animals, não alimente os animais. Alimentar o animal não tira dele a naturalidade dele caçar para se alimentar? Como é que é, João? Eu só quero a tua opinião. Nós não somos especialistas, não somos biólogos, nem nada. E não vamos defender nenhum nem outro. Não, claro que não. Mas, enfim, o que a gente pode dizer sobre isso. Hoje existe uma lei que diz qual é o dia que você pode ir. Você não pode ir todos os dias. Então, tem um dia da semana que você pode visitá-los. Então, é nesse dia que existe... É tudo mansinho, né? Não, são tão mansinhos. Você não pode chegar a lei. Eu nunca fui jesuízo. Agora, os turistas endoidam, né? Claro, com certeza. Não tem aquele que não queira entrar na água. Se a pessoa vê um boto, né? Que o tal lá de Jacustor mudou para a cor de rosa. Era boto vermelho até o Custor chegar aqui. O boto cor de rosa, assim, te olhando cara a cara. Não é para qualquer um, não. Nadando no celular. Aí, ele não está preso, nem nada. Ele está solto, né? Está solto. Não tem grade, não tem nada. Nada, nada, nada. A pessoa que trabalha com eles, né? Que, no caso, é um caboclo. Entra na água... É tipo o treinatório dele, né? É tipo o tratador, o cuidador, né? O tratador, o cuidador. Então, bate na água. Ele vem, automaticamente, já conhecendo... Lá vem o camarada. Aí vem o boto. Quantos são? Ah, não tenho ideia. Ah, não é só um, não. Não, são vários. São vários. Bando, né? Bando, né? Família de botos. Olha, olha, João. Então, você tem contato, não é com o único, não é aquele cara que está preso. João, você, como especialista em turismo, você recomenda o turista ver isso? É emocionante ver isso. Ah, porque a gente está acostumado lá na Disney, aquele negócio daquelas baleias pretas e brancas, tchau, tchau, e molha todo mundo, né? Aí o cara, não é tão preso como... Ali você não pode... As orcas, né? As orcas lá na Disney? Tem as orcas e os golfinhos. E tem os golfinhos. Mas aqui você não pode ir para cima do boto, você não pode montar no boto, como monta os golfinhos. Ah, o golfinho, o pessoal monta. Então, ele está solto na natureza, solto no rio, certo? Então, a pessoa vai lá, tem esse contato, que não é um contato físico, você não toca, né? Você só faz ver, se for o caso, o tratador alimenta, mas você também não pode alimentar. Mas existe essa... No subconsciente de quem vem visitar o Amazonas, quem vem visitar o Manaus e vai ao Rio Negro, é uma coisa que tem que fazer, que senão não fica completo. João, João, eu vou falar de duas coisas. Turistas, muitos turistas que eu já recebi em Manaus, quando chegam aqui, saiam decepcionados porque achavam, no subconsciente deles, que eles iam ver, como na África, as zebras, os elefantes, safári ecológico, elefantes, zebras e guinus e tudo mais. Aí chega aqui em Manaus e te leva ele para a selva. Aí, de vez em quando, uh, 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 aí os caras olham. Aí o guariba faz aquele, uh, 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 cadê, cadê o guariba? Na verdade, ele não vê animais nenhum, até porque 90% dos animais da floresta são noturnos, são animais de hábitos noturnos. O pessoal tinha que sair à noite, quando eles vêm beber água. Eles não se decepcionam com isso? E nós não temos um zoológico em Manaus, né? Tínhamos. Não vou me tratar também nisso aí, não, porque tínhamos. Mas, João, isso nas pesquisas não mostra que eles não têm contato com os animais. Aí, de repente, esses botos estão encantando todo mundo, não? É, na verdade, o que existe é o seguinte, Humberto, no meu entendimento, eles vêm para a Amazônia. O que importa é que eles estão na Amazônia, no local que é o imaginário do subconsciente, todos os que existem na face da Terra e que hoje está em evidência, né? Então, eles estão na Amazônia, para eles dizem o que importa. Estar na Rainforest, visitar a Amazônia. Sim, sim. Um lugar único no mundo inteiro. Se ele vai ver um animal... Melhora, né? Melhora. Melhora. Mas, por exemplo, a nossa Selva Amazônia é uma selva fechada, não é como a África, que é uma grande savana, né? Por que que dizem que o leão é o rei da selva e não tem selva na África? Não, eu não quero que você responda a essa nossa... Até pelo seu especialista em leão, não, não, não. João, e, na verdade, é o seguinte, eu estava só me preparando para te perguntar o seguinte. João, o doutor Felipe Dau, de saudosa memória, um homem importante na minha vida... Extremamente para a Amazônia. Cara importantíssima na minha vida, para a Amazônia. O doutor Felipe Dau, quando ele completou 80 anos, ele me disse, Humberto, vai lá em Atlanta, vê aquele maior aquário do mundo, e eu fui. E depois eu tive um aquário em Boston, que eu fui ver também, porque ele, inclusive, pagou um projeto para implantar em Manaus um aquário municipal. João, o que que pode ser feito? Eu vou até... Eu espero que o nosso... O Arthur Neto, o prefeito de Manaus, é um cara que eu respeito, sempre que me encontro, me trata com muito carinho. João, por que que ainda não entrou, seriamente, no plano de governo de qualquer prefeito, construir um aquário municipal? Quando eu fui à inauguração do aquário amazônico, lá no Museu de Washington, o Raiz Cabocla foi, todo mundo foi. Um aquário que tem tambaqui, tem aruanã, tem todos os peixes da Amazônia, tem um espetáculo com aruanã subindo para pegar o... Quatro horas da tarde pegar o bisouro, e as crianças de Manaus nunca viram um peixe como a aruanã fazer isso, nunca viram um tambaqui maravilhoso, um pirarucu lindo, nunca viram dentro de um aquário. Eu quero te perguntar o seguinte, até quando, João, os turistas virão para Manaus, na sua opinião, para ver peixe morto no mercado municipal? Eu fico até constrangido, os guias, olha, esse aqui é o Pacu, esse aqui é o Jaraqui, esse aqui é o Cará. Por que que ainda nós não temos um aquário municipal? Eu quero a sua opinião, tá, João? Eu quero a sua opinião. Nós não estamos fazendo crítico, mas é que tem um bom motivo, mas que falta um museu, um aquário municipal. Teve até a Oreni, que falou uma vez lá da Amazonas Tour, que ia sair um aquário lindíssimo, e ela até descreveu esse aquário, acho que ela estava sonhando... Não, o projeto existe. Hã? O projeto existe. Existe o projeto? Que ia ser lá na Ponta Negra. Ia ser na Ponta Negra, e aí ela disse isso para mim, ela disse para mim, Beto, agora vai. E não foi. O que que houve, João? Na verdade, a prefeitura também tem o projeto dele. Tem. Só que o problema é investimento. É muito caro. É muito investimento, a manutenção é até maior do que investimento inicial para você construir. Então a gente precisa que o investidor... Então há o risco de elefante branco nisso, João? Você pode instalar e pode não manter, aí o que vai acontecer? Vai acabar. Vai ficar como ficar ali na Amazônia aí, com problemas. No caso, especificamente do aquário, se você não tinha manutenção por causa das águas, dessa prefeitura, então é uma coisa artificial, né? A não ser que você tivesse uma simbiose juntamente com o rio. Mas enfim, até você construir uma coisa dessa muito complicada, muito complexa. E a manutenção é muito alta. Mas nós temos vários projetos... Mas você concorda que a gente precisa do aquário municipal, João? Concordo, mas nós já tivemos um. Você podia ver o tambaqui, podia ver o pirarucu, podia ver... É, mas eu não vim falar não porque acabou. Aí vem aquela velha história, Manaus e a terra do já teve. Eu já não quero entrar nisso aí. Privado dos japoneses. Acabou. Exatamente. Por quê? Por falta de manutenção, por falta de dinheiro para manutenção. Sabe o que me falaram? Olha o que me falaram. Tu vai rir, tá? Eu estou aqui para te fazer rir também. Eu estou falando de turismo. Claro. Turismo é alegria. Me falaram, Humberto, tem aqui um lugar em Manaus. É um lugar, é uma loja. Eu vou descobrir essa loja. Que o cara construiu um aquário lá no chão da loja, onde tem tubarão. Tem quatro tubarões lá. Eu falei... Porque... Eu falei, será que essa é história de pescador? Mas o cara jurou pela alma dele mesmo, disse, Humberto, te juro pela minha alma, tem tubarão lá. O que é que ele disse? O que é que ele disse? Não, olha o que ele disse. Eu vou descobrir, João. Eu falei, sabe o que ele disse? Que é lá no Educandos. Diz que aqui no Educandos, na rua principal do Educandos, tem uma loja que tem tubarão lá no aquário, no chão, lá, 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 dentro da loja. Será que é ritual, não? Não, ele disse que é tubarão mesmo. Eu disse, é tubarão para valer? Aquele que... Aquele que... Aquele que... Aquele que... Tá, ele... É, é, não. Não é interesse. Manaus é cheio dessas histórias maravilhosas. É surpreendente, né? É surpreendente. Então, pode não ter aquário municipal para os peixes, para mais de 2 mil peixes do Rio Amazônia e Rio Negro, mas para o tubarão já tem uma ali. Com certeza, tem uma lá dentro, a gente tem que descobrir. Não é legal isso? Com certeza. Não é legal. Se existe, é bom. João, adorei falar contigo, mas vem cá, tu não falou na Semana do Teori. Fala, por favor. O que é que vai acontecer na semana? Gostou da nossa palavra? Isso aqui é só um entróito. É um entróito. João, como é que vai ser a Semana do Turismo 2019 que está sendo promovida pela agência... Pela Prefeitura de Manaus. Não, mas através do Manaus Cult. Ok, pela Prefeitura... Eu vou ter que falar a coisa certa. Tá pensando o quê? Pela Prefeitura de Manaus, através da Manaus Cult, que significa... Fundação... Fundação, peraí. Fundação de Cultura Municipal... De Cultura, Turismo e Eventos. De Cultura, Turismo e Eventos. Pelo menos o turismo não é um apêndice. Não é. Como diria Valfredo dos Marinhos. Não é, né? O turismo sempre era comércio e indústria de turismo. Eu me lembro. Eu me lembro. Nós não somos o I. Sabia que eu fui diretor da Eman Tur? Sim, claro. Fui diretor de operação. Você foi um grande diretor, inclusive. Obrigado. Um grande guia de turismo também. Obrigado. Um colega de profissão, que eu também sou guia. Eu mandava bala. Eu mandava bala. João e a Semana do Turismo 2019. Fala como vai ser, João. O que é que vai acontecer? Bem, a gente tem feito a Semana do Turismo desde 2013, na verdade. Em 2014 nós tivemos por causa da Copa, mas é um evento que tem se mantido de 2013 até 2019. De seis anos de sequência ininterrupta, não até esquecendo aquele caso da Copa de 2014. E nós estamos pensando, inclusive, em colocá-los como um prêmio para concorrer ao prêmio de turismo no Brasil. Olha! Pela frequência que tem sido feita, pela continuidade do projeto, pelo número de coisas que nós temos feito dentro dessas semanas. Bacana. Essa semana tem se tornado mais robusta a cada ano. O que nós falamos como robusto? Nós temos pego várias parcerias que anteriormente nós não tínhamos, mas que hoje nós somos procurados para ter. Então é importante saber que... Isso está sendo procurado é porque está legal. Exatamente. Porque está bom. Ninguém procura o que é ruim. Então a gente está sendo procurado para agregar mais coisas à semana. Então a gente fez essa semana, realmente, de 2019, extremamente grande ordem. Que bacana. Então eu posso começar a falar sobre ela? Pode, está aí. Pode colar. Pode colar. Pode colar. No primeiro dia, que é na segunda-feira, dia 23, ela vai do dia 23 ao dia 30 de setembro. Então no dia 23 nós vamos começar. Vai de avião. Hoje nós estamos na quarta-feira. Dia 18. 18. Começa segunda-feira que vem. Segunda-feira que vem. Exatamente. Começa a semana do turismo. Semana do turismo, nós vamos ter, primeiramente, o 13º workshop de turismo, porque a gente faz dois workshops por ano. Um deles é no primeiro semestre, o outro é no segundo semestre, dentro da semana do turismo. Qual é o tema do workshop? O tema esse ano vai ser turismo, investimento e tecnologia 4.0. Esses workshops foram pensados, inicialmente, para levar conhecimento técnico para academias de turismo, para os acadêmicos de turismo e correlatos. Arquitetura, hotelaria, enfim. E também qualquer pessoa da sociedade civil pode visitar, pode participar. Muito bacana. Nós temos como fazer a inscrição pelo site, vivemanaus.com, enfim. Então, a gente pensou como sendo uma ferramenta técnica de informação e conhecimento. Vai haver cobrança para quem quiser participar? Claro, é tudo gratuito. Tudo gratuito. Tudo gratuito, tá? Então, nesse workshop, 13º workshop, nós vamos trabalhar empreendimentos de sucesso no segmento do turismo. Temos duas pessoas que são conhecidas no nosso três, que é a Cláudia Mendonça. Cláudia Mendonça, sim, sim. Uma cabeça de empreendimentos do turismo. Linda, maravilhosa. Uma série de empreendimentos. E a Lilian Guedes, que foi da Brasel? Foi a presidente da Brasel. Olha aí. Elas vão estar contando para nós como é que chegaram a ser cases de sucesso. Excelente escolha. Bacana. Aí você vai passar da gastronomia e passar para hotelaria e turismo e eventos, porque a Cláudia está mexendo com tudo isso agora. Sim, é verdade. Depois nós temos a superintendente... Qual é o restaurante do hotel que ela abriu agora na frente do ideal? É a Casa Perpétua. Casa Perpétua. Fica ali? Hotel de charme e Casa Perpétua. Hotel de charme e Casa Perpétua. Hotel de charme e Casa Perpétua. Mas você não sabe por quê. E é muito charme, né, ali dentro? Você não sabe por quê. Eu não sei. Porque tem lá uma azuleja do Nacional Perpétuo Socorro português, azul e branco, que é maravilhoso. E é da casa, por isso que ela chamou... É original da casa. É original da casa. Bacana. Fica ali na frente do ideal, né? Quase. Na frente do ideal clube, né? Na Eduardo Ribeiro. Na Eduardo Ribeiro. Oito apartamentos, chiquérrimos, altíssimo luxo, um hotel boutique. E, 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 teve Cláudio Mendonça no meio, tem que ser chique. Isso aí... E hoje nós já temos em Manaus, nós temos o Vila Amazônia, vamos ter o Juma... Ah, o Hotel Vila Amazônia, que é um hotel de primeira linha, né? Exatamente, o Juma Lodge, o Juma Ópera também vai ser muito interessante, fica em frente ao teatro, ali na 10 de julho. Sim. Vai ser inaugurado agora, acho que até outubro. Já é outro hotel? É outro empreendimento, né? Bacana isso. Fantástico. E todos se somam, né? Todos se somam, né? Depois teremos a superintendência na franquia de Manaus, tá? A Suframa? Com a Rosângela e o Hugo, que eles vão falar sobre... A Rosângela Alonis? Alonis, sim. Olha a sua, essa maravilhosa! É, ela tem assento no Conselho Nacional de Turismo, ano passado... Claro, jornalista, realmente. Sim, jornalista. Ela responde pela área do turismo na Suframa, né? Sim, linda, linda. Ano passado, Amazonas e Manaus ganharam o Prêmio Nacional de Turismo com a professora Selma Batista, da OEA, pelo projeto Júlia do professor Manuel Cardoso. Então, ela ganhou o Prêmio Nacional de Turismo na categoria... O Manuel Cardoso é um gênio. Ele vai estar palestrando. Eu entrevistei o Manuel aqui, no Arroa do Gal. E ele vai estar palestrando também lá no workshop de turismo, falando sobre o impacto da indústria 4.0 e seus reflexos para o turismo. Como é que ele vê essa situação no futuro? Vocês escolheram a dedo mesmo, hein? Que bacana, bacana isso. Ele procura fazer o melhor para o nosso público, né? Vamos ter um Coffee Break, que vai ser uma parceria da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, né? Esse ano nós conseguimos uma parceria com eles. Vamos fazer o workshop lá, no Ojo Histório Belo Armino Lins, a partir das 13 horas na segunda-feira. Todos estão convidados para aparecer, mas são 250 lugares. Isso é onde? Na Assembleia? Na Assembleia. Para a prédia da Assembleia, tá? Exatamente, no Ojo Histório Belo Armino Lins. Então, você pode estar lá, você tem que se inscrever na hora, mas tem que ter cuidado, porque são 250 lugares. Não, tá certo. É um lugar limitado, né? Exatamente, pode fazer, depois eu vou dar o e-mail para a inscrição. E depois teremos uma palestra da FEBRA CIS. A FEBRA CIS, ela trabalha com Coaching Integral Sistêmico, Federação Brasileira de Coaching Integral Sistêmico. Nós temos uma palestra sobre poder e alta performance para o desenvolvimento humano. Essa palestra vai ser fantástica. Se eu fosse você, eu não perderia. Tá bom, tá bom. Quando é que é? Que horas é? É, na segunda-feira. Na segunda-feira, 16 horas. 16 horas. Tá legal. Olha, vai dar pra eu ir, sim. Depois do Coffee Break, você tem essa palestra. Vai estar na hora do Recreio. Vai dar pra eu ir. Vai ser bem interessante. Tudo é parceria, Humberto. A gente não está despacendo nenhum dinheiro, apesar de nós termos uma emenda parlamentar impositiva da professora Jaqueline, da professora vereadora Jaqueline, que é parceira do turismo e parceira da semana do turismo. Bacana, bacana. Parabéns, hein, vereadora. Professor, parabéns. Parabéns. Ó, aqui pra você. Aqui. Todos os anos da nossa parceira. A Comissão de Turismo da Câmara também é nossa parceira. Enfim, a gente conta com essas parcerias para poder fazer essa semana acontecer. No segundo dia, na terça-feira, nós temos uma realização juntamente com a UEA. Nós temos parceiros institucionais das academias, né? É a Uninilton Lins, a Flametro e a UEA. Então, nós trabalhamos a semana do turismo em conjunto. Nós não fazemos nada exatamente. Então, nós trabalhamos tudo junto. Unidos venceremos já. Unidos venceremos pro turismo. A gente pode fazer isso, né? Claro, claro. E na terça-feira, então, a gente tem o sexto Encontro de Inovação e Empreendedorismo, que vai ser na UEA, na Exate, ali no prédio do Alemão. Ah, já anotei. Então, vai ser sempre em lugares diferentes, João. Sim, sim. Esse ano a gente está fugindo um pouco da regra, porque a gente vai ser sempre lá no Les Artistes. Sim, é verdade. Só que a gente teve um problema técnico no Les Artistes, a gente está sem possibilidade de utilizar o atleta. Legal, legal. Mas aí, a gente teve essas parcerias, a gente mudou o foco e a gente está fazendo em lugares diferentes, né? Até para movimentar as pessoas. Claro, claro. Então, a partir das 14 horas, na terça-feira, nós vamos ter uma mesa redonda, né? Com palestrantes, a Luciana Quiroga, vamos ter a professora Maria do Socorro Nóbrega, Daniela Royal, elas vão falar sobre museologia, sobre economia criativa, empreendimentos dos alunos discentes, né? Muito bacana. Regresso da UEA, enfim. E à noite vai ter também uma programação, né? Isso é um mini cursos, ou melhor, desculpa, são empreendedorismo comunitário feita pela Fundação Amazônia Sustentável e também linhas de crédito no Turino que vai ser aplicado pelo Sebrae, né? Então, nessa terça-feira, você vai ter informações técnicas de como é que você pode... E isso tudo lá na UEA, né? Lá na UEA, na UEA. Na UEA, tá no prédio da Exate. Linha na Major Gabriel com o Renato Malchete. Então, a partir das 14 horas até as 21 horas, você tem essa programação lá, tá? Na quarta-feira. Na terça-feira. Não, isso na terça. E na quarta agora? Na quarta-feira, nós também teremos lá na UEA... Continua quarta-feira na UEA? Continua quarta-feira. Terça-feira na UEA, a partir das 14 horas também. Nós vamos ter mini cursos que são oferecidos para os acadêmicos de turismo. Muito bem. Esses cursos, a gente procura levar a informação técnica de como ele pode se orientar para estar no mercado de trabalho futuramente, tá? Esses temas desse ano, nós vamos ter perspectivas socioeducativas para museus do século XXI. Teremos turismo, literatura e arte na construção do espaço turístico, né? E vamos ter elaboração de projetos para captação de recursos. Isso é um tema que a gente desenvolveu já há três anos consecutivos, que o nosso diretor de cultura, Márcio Braz, ele ministra essa palestra. Que fala como você, Humberto Amorim, pode fazer um projeto para inscrevê-lo, para receber recursos para poder implantar o projeto. Olha aí, onde é tudo legal. Que legal. Então, ele dá as técnicas e dá os movimentos certos para você fazer. Mostra o caminho das pedras, né? Exatamente. Até você encontrá-lo, né? Já na quinta-feira, nós temos o turismo pedagógico. Nós começamos a pensar no turismo pedagógico para atender aquelas, digamos assim, estudantes de escolas secundárias e escolas até, certo ponto, primárias, para tentar imbuir esse aluno, esse estudante, essa pessoa que futuramente pode querer ser um turismólogo, pode querer ser um hoteleiro, a ele ter vivência com o que é o turismo. Então, o que nós fazemos? A gente escolhe uma escola municipal e a gente oferece para essa escola municipal um site cinto. Ok. Isso já vai ser na escola municipal. É, na escola municipal. É a base, né? É a base, exatamente. Então, esse ano a gente vai pegar os alunos da escola municipal ambientalista Chico Mendes, que foi indicado pela Fundação Manoal Solidária, da primeira-dama, Dona Elisabeth Valeico Ribeiro, né? Então, a gente fez o contato com eles, a gente trabalhou nessa parceria, eles indicaram para nós essa escola. Então, o que nós vamos fazer? Teremos dois técnicos da minha diretoria de turismo, que vão se encontrar com quatro monitores do colégio e vão pegar as crianças da escola, 40 crianças, e vamos fazer um passeio de cidade com elas. Puxa, que legal. A gente sai da escola, passa pelos principais atletas do mundo. Tudo isso, Mendes. Mercado Municipal, Teatro Amazonas, Palácio de Rio Negro, Palácio de Rio Branco e finalizamos no Museu da Cidade. No Museu da Cidade. Aquele lá que eu ainda não visitei. Aquele que eu ainda não visitou. Eu vou visitar. Eu vou visitar. Problema. Aí, lá, o que é que acontece? Nós vamos ter todas as crianças vão descer, vão visitar o museu, mas também vão visitar o entorno, a Bernardo Ramos, as casinhas de 1970s mais antigas da cidade, vão ao Palácio de Rio Negro. Ali tudo é histórico, né? É histórico, é fantástico. E dentro do museu, a gente vai oferecer um lanche que se é ofertado pela Brasel, eu agradeço ao Fábio Cunha, que é o atual museu da Brasel. Sim, Fábio, veio aqui com a gente. O nosso parceiro, exatamente. Grande Fábio. Grande Fábio. Então, ele vai nos proporcionar esse lanche para as crianças, né? Então, a gente faz toda essa festa com eles e depois a gente devolve para a escola. Fá caro. Fá caro. Até eles começam a voltar a estudar. E também, à noite, nós temos todos os anos, há três anos, formamos uma parceria com o Fabiano Cardoso, que é o maestro do Fancol, que fez o Amazonas Corais. Nós temos apresentações de corais também durante a Semana do Turismo, né? Então, as apresentações para a Semana do Turismo começaram no dia 26, na quinta-feira, lá no Teatro da Instalação, em parceria com a SEC. Ok. Que vamos ter o Coral da OEA, o Coral Indígena Miraiá, Coral da Aliança Francesa de Manaus e o Coral Adulto do Liceu de Arte do Alfeiço Cláudio Santori. Então, eles vão se apresentar no Teatro da Instalação, na quinta-feira à noite, a partir das 20 horas. Na sexta-feira, nós temos a celebração... E, já sei. O Dia Mundial do Turismo. O Dia Mundial do Turismo, o Dia Municipal do Turismólogo, por iniciativa da professora Jaqueline, que se propôs. E o Dia Nacional do Turismo. Ó, vereadora, de novo, tá? Olha aqui, ó, 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 aqui. E o Dia Nacional do Bacharel do Turismo, né? Então, o que acontece nesse dia? Nós temos entradas gratuitas para quem quiser visitar os quatro principais atrativos turísticos da cidade. Inclusive o Teatro Amazonas. Sim, o Teatro Amazonas, o Museu do Índio, o Zoológico e o Bosque da Ciência. Puxa vida! A gente fecha a parceria com as instituições e elas nos dão esse dia gratuitamente, né? Então, a gente leva para lá estudantes do curso de turismo que ficam monitorando de manhã e de tarde as entradas. Então, nós temos o conhecimento de quantas pessoas mais ou menos entram em cada espaço para a gente fazer um quantitativo depois. Em parceria com as universidades, o FAMETA e o IAC nos faunecem voluntariamente os estudantes. Eles ganham o diploma de hora extra, o certificado de horas aulas, né? Sim. Então, a gente dá um certificado de quatro horas aulas para cada um de permanência na nossa semana. Então, a gente faz isso com eles. A abertura, a partir das nove horas até as dezessete horas, o dia inteiro, você pode visitar qualquer um desses atrativos gratuitamente. 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 Muito bem. A nossa forma de celebrar o turismo. Bacana, não? Excelente forma. E que conta com a parceria dessas instituições, o Exército Brasileiro, inclusive. Também, na sexta-feira, nós vamos ter outra apresentação de corais também lá no Teatro da Instalação. Agora, com o Coral da Aleanda, a Assembleia Legislativa, Coral do Ibeu, Coral Messânico da Igreja Manaus e o Grupo Vocal dos Corpos Artísticos. Que legal, envolvendo muita gente. Muito bom. O FAM Corre é uma semana inteira, né? Paralelo ao turismo, então a gente agrega a cultura, o turismo e eventos. Isso. A gente faz uma coisa... Porque é turismo, é tudo isso. Tudo isso. O turismo, na verdade, é o finalista. Exato. É o estilo de culturas e eventos. Claro. E, além do mar, nesse dia, nós recebemos uma grata informação, a Secretaria do Estado de Cultura nos procurou, oferecendo um espetáculo teatral para comemorar esse dia no Teatro Amazonas. Então, à noite, a partir das 18h até 18h, lá no Teatro Amazonas, vamos ter uma apresentação do espetáculo musical Juliel e Romieta, que tem como, digamos assim, os maiores atores, os nossos Lourenço Fortes e Raíla Araújo, que foram participantes do... Sim. Aquela garotinha lá de Presidente de Figueiredo? Exatamente. Bacana. Eles estarão lá apresentando esse espetáculo, justamente com todo o corpo de artistas do do Teatro Amazonas, em homenagem ao Dia Mundial do Turismo. Pronto. Na semana do turismo. Bacana. Ainda não fechamos. Não fechamos. Não. No sábado vai ser a apresentação, digamos assim, que fecha o encerramento técnico das atividades técnicas da semana. Vai ser a finalização da apresentação de corais no Amazonas Shopping, que também é nosso parceiro. Ah, no Amazonas Shopping. Na praça central do Amazonas Shopping. Vamos ter três corais. Vai bombar. Vai bombar isso aí, olha. Teremos três corais. Coral da Câmara Municipal de Manaus, o coral indígena Mirá e Iá, e o coral de Ibel de Manaus, que vai cantar a música internacional. Então, o encerramento técnico vai ser às 11 horas, na praça central do Amazonas Shopping, no sábado. No sábado. Exatamente. Lá no Amazonas Shopping. No Amazonas Shopping. Uma parceria com o Amazonas Shopping. Agradecer aqui o Santi, que é o André, que é o gerente de marketing, que nos procurou também, nos ofereceu parceria. A gente está aproveitando, né? E outras coisas vão vir também. Tem outras coisitas lá, né? Tem lá. E para finalizar, na segunda-feira, por iniciativa da professora Jaqueline, a vereadora Jaqueline. De novo. Vereadora, olha aqui. Nós teremos uma reunião solene proposta por ela na Câmara, e foi aprovada. Reunião solene na Câmara Municipal de Manaus, para o encerramento da Semana no Turismo, onde nós, na verdade, a Câmara, vai estar diplomando personalidade do turismo do Amazonas de Manaus. Gostei, gostei. Muito bom. Então, você está convidado para participar, né? Poxa, que bacana. Você vai encontrar vários amigos nossos. Sim, sim. Que eu não vejo há um tempão, né? Exatamente. E vai acontecer a partir das 14 horas, na segunda-feira, na Câmara de Municipal. E eu vou lhe falar uma coisa, viu, vereadora. Eu não sei quem foi escolhido, mas eu sei uma coisa. Todos que foram escolhidos foi por puro merecimento. Com certeza. Porque essas pessoas envolvidas no turismo de Manaus... Olha aqui, ó. São guerreiras. Guerreiras, guerreiras mesmo. Eu tenho acompanhado isso desde 1978, quando cheguei em Manaus. E essas pessoas são pessoas dignas, pessoas que construíram, colocaram o tijolo lá e merecem todas as homenagens. Parabéns. E até hoje, o Amazonas ainda estão trabalhando, né? E até hoje estão aí. Por exemplo, a Amazonas Explorers, hoje, a agência de viagens mais antiga atividade. Sem dúvida, sem dúvida. Que começou com o Bebê Barros, que nós conhecemos. Com certeza. Deveriam colocar... Não, eu acho o seguinte, eu não vou dizer o que eu pensei agora, mas eu acho o seguinte. O turismo no Amazonas, na verdade, tem um marco de visor. Antes e depois do Bebê. É o que eu acho. É, eu diria que... Eu estou falando do turismo receptivo. Turismo receptivo no Amazonas, o marco é Bebê Barros, antes e depois dele. Que nós conhecemos eles. Então, um abraço. Obrigado. Obrigado, João. Parabéns. Obrigado. Meu amigo, meu irmão. Vamos entrevistar o cara. Essa entrevista aí, até a noite. Parabéns, também. Obrigado. Leva um meu carinho para o prefeito, para a esposa dele, para o Bernardo e para todo o pessoal da equipe. Parabéns por esse trabalho maravilhoso. Obrigado você também pela oportunidade. Obrigado, senhorzinho. Agora, por favor, João. Por favor. Eu vou falar aqui com milhares de pessoas. Inclui uma banda de jazz naquele passo a passo ano que vem. O Bernardo deve estar ouvindo aí. O Bernardo, é, inclui um jazz. O Bernardo tem professoria de impressão. É, Manaus. Manaus, e o Bernardo sabe disso. É a capital brasileira do jazz. O festival de jazz volta agora, ano que vem. E Manaus tem manifestações jazzistas como poucas cidades no Brasil. Tu concorda comigo? Concordo com você. Então, pronto. Aí, o Bernardo está lançado. Bernardo, olha aí, hein? Passo a passo em jazz. Ok, gente? Muito obrigado pela companhia. Até a próxima. Obrigado. Se quero te amar e te amar, e te amar muitos anos, cuida bem de mim. Então misture tudo dentro de nós. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL